Música Meus amigos e amigas do Marceneiros Mega Esse aqui é o projeto Ferramenta de Madeira Do Marceneiros Mega Essa competição ela se encerra no dia 31 E eu estou participando, sou um dos concorrentes aí Eu escolhi fazer esse projeto aqui Eu me encantei com essa ferramenta aqui Aqui na verdade é um transferidor E também é suta O termo em inglês foi isso aqui é Protractor Angle Finder Ela tem articulações, é muito legal Médio ângulo também O que eu fiz? A partir desse projeto aqui que é bem pequeno 15 centímetros apenas Eu elaborei um projeto onde eu ia fazer 50 centímetros Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque A ferramenta convencional de 15 centímetros Como é o caso dessa suta aqui Ela Pega uma amostragem muito pequena Dos cantos que você vai medir Embora tenha algumas sutas que Tem até ângulos digitais Mas pega uma amostra muito pequena De onde você vai medir Então essa foi a ferramenta que eu fiz Está concluída Na sequência eu vou mostrar o passo a passo para vocês Como é que foi meu projeto Como é que foi a execução O planejamento da execução Já falo mais detalhes daqui a pouco A primeira estratégia escolhida Foi a de construir um protótipo O protótipo eu fiz em laminado Em laminado de piso Qual o grande desafio do projeto? O grande desafio do projeto é exatamente o seguinte Olhando aqui o desenho É ter essas medidas exatamente iguais Nos quatro lados E muito bem centralizadas Nesse sentido E nesse aqui também Em todas as arestas Em todos os cantos Então o que eu fiz? Eu peguei as minhas peças E vi aquela que estava mais próxima Do ideal Escolhi por exemplo essa aqui Que está aí o furo bem centralizado A 15 centímetros Pode ser 15,1, 15,2 Não tem problema Desde que você faça todos da mesma forma Então eu usei uma peça como gabarito E fui até a furadeira de bancada Já tinha as peças cortadas Desengrossadas E na espessura A espessura é mais ou menos 7 milímetros Aqui ó 7 milímetros Eu fui na furadeira de bancada E comecei a Usando esse gabarito Eu comecei a executar os furos Aí dispensou o uso De medir novamente Eu usei exatamente essas medidas As medidas do meu gabarito Muito bem Quais foram os desafios desse projeto? O primeiro desafio Eu confesso que no início Eu não tinha Eu não tinha muita convicção De como eu ia tratar Todos os problemas Ao longo desse projeto Primeiro Como é que eu ia fazer a escala Depois eu decidi Que a escala seria feita Com Eu ia fazer com o pirógrafo Mas depois eu decidi Que fazer com Com uma imagem Vitorizada Que eu peguei na internet E pedi para um camarada aí Imprimi A laser Usando o CNC Ficou legalzinho Bem alinhadinho Bem centralizado Muito legal Segundo desafio Eu falei Como é que eu vou Fazer as articulações No protótipo Eu utilizei rebite E funcionou bem Depois eu queria fazer Algo mais bonito Por exemplo Parafuso de latão Acontece que o latão Está em extinção No mercado Porque é muito caro E tem pouca saída Então eu encontrava Parafuso Não encontrava borboleta Ou então a porca Ou então a ruela Então eu decidi Usar um rebite mesmo E qual foi a grande A grande sacada aqui Eu fiz o furo Exatamente de um oitavo Que é o diâmetro Do rebite E utilizei Aqui uma arruela Para que a madeira Não raspe na madeira Não tenha trito com a madeira Não marque a outra peça E também uma arruela Aqui que é onde dá a pegada Do rebite Tá Aqui eu fiz esse rasgo Utilizando Marquei Marquei Um compasso E fiz o rasgo Utilizando a tico-tico Tá Fiz um furo aqui Um furo aqui E vim rasgando Seguindo Seguindo o rasgo Seguindo a marcação Do rasgo Tá Ficou torto Muito torto Ficou tão tosco Quanto esse aqui Peguei uma freza emprestada Do morcegão Uma freza de 6 milímetros Tá Construí um gabarito Para a tupia Esse gabarito aqui Onde eu furei Eu furei exatamente na posição Para fazer o avanço da tupia Girei E fiz a rectificação Depois eu fiz um chanfro aqui também E aqui embaixo Esse chanfro aqui de baixo Tem o objetivo de Prender o parafuso Para não fazer ele girar Quando eu giro a borboleta O parafuso não gira Foi uma dica também do morcegão Tá Aqui está a marcação provisória ainda Que eu preciso pegar um esquadro De Confiável Tá E fazer E fazer um traço aqui Tá Mas está Está legalzinho Bem legalzinho Tá Para que serve esse instrumento? Na verdade ele é uma suta Eu consigo Medi ângulos internos E externos Tá De De paredes Tá Onde eu consigo pegar uma amostragem muito maior Tá Muito maior da De uma das De um dos lados Ou dos dois lados Por exemplo Com 15 centímetros apenas Que é a suta convencional Você vai pegar um azulejo Se o azulejo estiver torto Você vai tirar Uma medida Um ângulo Que não está Refletindo a realidade Aí que você pega Uma amostra bem maior Então esse foi o objetivo Tá De fazer ele Tamanho Fazer o transferidor de Itu Como disse o nosso amigo Ione Né Vamos batizar de transferidor de Itu Grande Como é que eu sei Como é que eu sei Que o Que a ferramenta tá 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 Precisa Né Ó Eu fazendo esse movimento aqui Ó Eu preciso olhar aqui Ó Olha só Tem que tá Alinhada aqui Do outro lado Tá Também tem que tá alinhada Ó Perfeito Ó Então a ideia é qual que é Eu saber O ângulo Se eu for usar Por exemplo Ó A minha esquadria Eu medir um ângulo Pra fazer o corte Né Ou então fazer a marcação Ó Eu pego aqui Verso o ângulo Travo E faço E faço o risco Faço a marcação Tá Espero que vocês tenham gostado E vejam na sequência O passo a passo Com fotos E vídeos Obrigado Vamos lá ver um exemplo de utilização Dessa ferramenta Ó Aqui por exemplo Eu tenho minha bancada Que tá exatamente a A 90 graus Porém a parede não está a 90 graus Então eu Com a ferramenta Tá Eu vou medir esse ângulo A medida desse ângulo E tá dando Aproximadamente A 100 graus Então é interessante Porque Com as ferramentas Com as sutas convencionais Que tem aproximadamente 15 centímetros Né Você tá Por exemplo Fazendo um móvel Pra cozinha Um móvel planejado Você vai medir Esse ângulo Pra transferir Pra algum Algum tipo de corte Você vai tá pegando Na verdade Só o primeiro azuleiro Qual que é a vantagem Nessa ferramenta Pega uma A mostragem bem maior Então tem um ângulo Mais preciso Início do projeto Ferramenta de madeira Vou fazer Esse projeto aqui Tá desenhado É uma suta E transferidor Então a primeira etapa Será a escolha Do material Vou tentar fazer Com esse Piso laminado Aqui ó Por quê? Porque ele é Bem fino E bem resistente Vamos lá Tchau 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 Tchau